A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí O rumo da... O que você diz? O que você acha de parte? O que você diz? O que você tem perdido na frente? O que você diz? O que você acha de parte? O que você diz? 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 Pô-te ajuns de parte Pô-te a visez Pô-te a visez Pô-te a visez Pode ser a gente de parte Pode ser a gente de parte Pode ser a gente de parte Pode ser a gente de parte